E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês não prestaram a atenção? Não, não. Só que existe um negócio crescendo atrás de vocês, agora foi bruxante isso aí. Não, o negócio crescendo atrás de mim nada, eu joguei o carro em cima dele. Digo, não, 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 não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Mas é legal essas cruzadas aqui Não é só mais fechado que você quiser aprender muito não E aí Já se veem bem, não? Vamos lá! Olha aí! Não, mas não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não sei o que você vê Dá pra tentar fazer um negócio Dá pra tentar na porta de reborda E fazer um tempo legal Eu quero ver o que o Cacau prontou Olha o tempo Olha o que o Cacau prontou na entrada R$19,90 e R$20 Ele puxou